Olá meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Ó gente, hoje eu vou mostrar uma coisa muito rara que há muito tempo que chegou aqui no hospital uma jiboia, dessa que eu nunca tinha visto o tamanho dela não tava aqui querendo comer minhas galinhas aí eu tô vendo a galinha espantana ali aí a gente correu pra ver, eu pensei que era outra coisa eu disse, eu parei em cima dela, olha como é que ela tá brava eu tirei ela dali, que eu vou pegar ela, vou soltar é uma cobra, que não faz mal a ninguém ela não morre, ela tá desse jeito aqui porque ela tá sendo ameaçada se eu tirar ela dali, eu queria comer a galinha dela, eu não deixei porque essa daqui é acostumada, ela come duas, três galinhas olha o tamanho dessa bicha aí essa jiboia dá uns 80 kg, a bicha é grande, olha olha pra aí, ela tá enchendo, ela enche o pulmão todo de ar depois ela solta, olha como é que ela faz, repara aí olha ela se enchando, repara aí ela se enchava ela é muito linda e eu tenho aqui, eu tô aqui com uma pessoa muito que é acostumado a pegar também, eles não tem medo eu dei nisso, ele ali, olha esse daí, gente, olha é o melhor barbeiro de Itabocuinha, se você tiver alguém que corta cabelo por aí, com a mentira, fica mentira, tá? aí é bom, tá? Se você é da região aqui, Itabocuinha, Itacaré, Itabuniléu, pode vir a rua do campo, a rua do campo, pode chegar lá, vocês vão ver lá esse daí é o cara, tá? hoje ele tá pegando cova é, hoje ele veio pegar cova aqui, ele vai pegar na cabeça das jiboias, né, Itabocuinha? olha aqui, ó, ela não vou, a gente, aquela história, eu não vou machucar ela, gente, ó, o tamanho dessa jiboia, ela quer dar o bote em mim, entendeu? mas eu não vou deixar ela me morder, porque ela não tem veneno, mas jamais eu vou deixar isso aí, ó, ó pra aqui, ó olha como é que ela tá, ela tá nervosa, porque aquela história, né, dela, aqui, a galinha, gente, ela não deixe, ó tá bem nervosa ela, ó calma, calma, que eu vou te pegar, não vou te machucar ela aqui, no jeito que ela tá, você pode pegar um pano pegar um pano, levar na boca dela, ela pegou o pano, ela vai apertar e você vai pegar ela, mas eu não vou tirar pra isso não, porque ela ela tá muito nervosa, ó, aqui ó chega, tá levantada, gente, olha pra aí, ó ó já fez o corpo vai 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 olha aí, ó olha pra aí como é que ela tá, ó olha o tamanho da boca da bichinha, ó ó ó meu filho aqui tá comigo, tá filmando, mas ela não faz mal a ninguém aqui, ó olha o tamanho dessa cobra, ó olha pra aqui ó ela é muito bonita, ela dessa daqui, desse tamanho, dessa grossura aqui, eu nunca vi, eu nunca peguei não, dessa aqui, ó olha o tamanho dela, eu não quero ó ó maior do que eu ela aí ó ó ó ó aí eu vou pegar ela, gente, vou ó 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 quem tiver assistindo, me assistindo aí que eu sei que muitas pessoas vai assistir esse vídeo aí, ó ó não mata um bichinho desse não, que ele é muito ó tá apertando já, ó ó ó tá apertando, aí eu vou soltar ela vamos continuar, vamos soltar, não vou machucar a bichinha ó 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 me a culpa acompanha aí vamos soltar ela ali agora aqui ó ó ó ó vamos lá, vamos lá, vamos lá a sissão vamos soltar ali, velho que ali, vem cá Tá com comida de pipoca mais cheia uma bichinha dessa aqui não pode não pode matar uma bichinha dessa não ainda mais essa aqui ó essa cobra aqui deve ter uns 5 a 6 anos já, gente porque essa aqui é adulta tá ela é muito é muito grande O Valentim passou junto da cobra que eles pagam e tava no chão, gente. Ô, Tereza! Ó aqui a... Vamos continuar aqui pra gente soltar ela agora. E nós tá com um rapaz muito corajoso junto de mim aqui, ó. Valentim, vem cá. Dá oi do tempo. Vai lá, vai lá. Dá oi, dá oi ali. Puxa pro pessoal. Vai lá no canal. Dá oi, dá oi. Dá tchau assim. Fala oi, gente. Fala. Tá com vergonha ele? Ele não tem medo não, gente. Tô pra ir, ó. Esse aqui é o Valentim, ó. Olha o pai dele ali, ó. Setado ali. Bora. Bora continuar pra gente soltar bicho aqui agora. Olha, gente. Eu vou soltar ela aqui pra ela ir embora. Ó. Espero que vocês gostaram desse vídeo aí, gente, ó. Quem gostar desse vídeo, assistiu o vídeo até o final, deixa aquele like, hein. Vou botar ela aqui, ó. Olha, tá apertado no meu braço, ó. Ó. Opa, aqui. Tá, ó. Ó pra aí, ó. Só tá com cuidado com ela, quer me embora aí, ó. Você vai vir me pegar ela, ó. Ó pra aí. Ó. Quer me pegar de qualquer jeito. Vai embora, minha filha, vai. E é isso aí, gente, ó. Tchau. Fica tudo com Deus. Tchau.